Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre, amém? Irmãos, Deus trouxe uma palavra muito forte que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, por isso eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque Deus tem algo muito especial na sua vida, ele vai te responder dúvidas, ele vai te libertar de tantas coisas e ele vai te dar uma nova direção. Eu sei que muitos de vocês estão aprisionados na alma. Irmãos, essa é a pior prisão que existe. Você pode estar livre, podendo ir de um lado pro outro, mas o seu coração está amarrado e quantas pessoas estão assim no casamento, um casamento que nunca dá certo, nunca se resolve, a pessoa não consegue se relacionar bem, estão sempre discutindo por alguma coisa, por menor que seja. Quantas pessoas também estão amarradas na vida financeira, parece que o dinheiro nunca sobra, parece que a pessoa está sempre endividada, irmãos, isso é terrível, eu já passei por isso e por isso eu quero te contar tudo hoje de uma forma muito simples, cheia de exemplos pra que você se liberte dessas amarras, amém? Se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, saiba que você não está sozinho, nós já somos milhares e milhares de irmãos que tem orado todo dia pela nossa família, pela saúde, pelo trabalho e tudo mais que precisamos e a partir de hoje, você estará na nossa lista de oração. Não deixe de ouvir as orações que eu faço aqui todo dia, cinco horas da manhã e às seis horas da noite e lembrando que duas e meia da tarde, irmãos, todo dia, eu tenho um encontro marcado com vocês, eu tenho trazido temas relevantes, sempre baseados na Bíblia e com assuntos variados, então venha participar também desses vídeos da tarde, ok? Então, antes de começarmos a meditar na palavra do senhor, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, é muito simples, é só você olhar o botãozinho e inscrever-se que está bem aqui embaixo do vídeo, dá uma olhadinha aí e aí quando você clicar nesse botão do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sininho e seleciona a opção todas pra que você receba as orações diretamente no seu celular, onde quer que você esteja, tá bom? E caso você queira contribuir com o meu ministério, me ajudando a alcançar ainda mais pessoas, do lado do botão inscrever-se, aqui embaixo do vídeo, tem um botãozinho escrito seja membro. Se você puder, clique aí nesse botão pra você saber mais e fique comigo aqui na oração porque hoje vai ser tremendo em nome de Jesus. Irmãos, pra começarmos esse momento de hoje, eu quero ler com vocês um versículo que está em Provérbios capítulo vinte e três, olha o que está escrito. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso, as riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Olha isso, irmãos, aqui nessa passagem bíblica, nós vemos dois alertas, primeiro é pra que a gente não priorize tanto o dinheiro ao ponto da gente sacrificar a nossa família, o nosso tempo, nossos relacionamentos e principalmente a nossa comunhão com Deus. Quantas pessoas são tão miseráveis que a única coisa que elas têm é a riqueza material. A única coisa que essas pessoas têm é dinheiro na conta. Irmãos, essa é a maior miséria de todas, é quando a pessoa é vazia de Deus, é quando a pessoa não se relaciona bem com a família e aí muitas vezes essa pessoa acaba morrendo solitária, é muito triste isso. E ao mesmo tempo aqui nessa passagem de Provérbios vinte e três está escrito que as riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Ou seja, irmãos, não podemos colocar nossa confiança, a nossa segurança no dinheiro, porque de uma hora pra outra as coisas podem mudar, nós podemos perder muito dinheiro, perder tudo, quantas pessoas fazem maus investimentos e aí perde uma bolada de dinheiro, quantas outras entram em furada, essas pessoas gastam dinheiro desnecessariamente, elas não sabem administrar e quando elas menos percebem, elas já não tem mais aquilo que elas tanto contemplaram. Irmãos, a nossa confiança deve estar no senhor, ele é fiel, ele jamais vai nos abandonar, então nós precisamos tomar muito cuidado pra não colocarmos nosso, então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós temos priorizado na nossa vida. O próprio Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O meu tesouro, irmãos, é a presença do senhor. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu espero que você tenha o senhor também como seu tesouro. Eu sei que muitos de vocês estão aqui orando comigo diariamente e esse é um sinal de que você realmente está querendo um relacionamento íntimo com Deus, afinal de contas é que eu não falo de religião, eu falo apenas de um relacionamento que você pode ter com Jesus, amém? Irmãos, essa semana eu estava lendo alguns pedidos de oração que vocês sempre deixam aqui nos comentários dos vídeos e uma mensagem de um irmão chamou muita minha atenção. Ele me perguntou o porquê de tantos ímpios prosperarem financeiramente enquanto tantos crentes, tantas pessoas fiéis a Deus, passam por dificuldades pra manter as suas casas, estão sempre endividadas e não conseguem evoluir nessa área da vida. Isso me fez lembrar do começo da minha caminhada com Deus quando eu passei por muita dificuldade. Eu lembro que eu tinha montado uma agência de publicidade e eu fazia artes pras empresas, só que eu ganhava muito pouco, irmãos. Eu começava a trabalhar umas sete horas da manhã e eu desligava o computador onze horas, onze e meia da noite e além de eu trabalhar muito, muitas pessoas não valorizavam o meu serviço. Eu fazia um serviço muito bem feito, eu sempre gostei desse segmento, mas as pessoas, elas parcelavam muitas vezes, muitas não me pagavam e era difícil, irmãos, manter aquele negócio, mesmo eu orando, jejuando, fazendo a vontade do senhor, mesmo assim, eu passei por muitos apuros e da mesma forma, eu sei que muitas pessoas que são tementes ao senhor, tentam viver a vida honestamente, elas acordam de madrugada, pegam metrô, pegam trem, às vezes pegam dois a três ônibus pra chegar no trabalho e depois de um dia cansativo, ainda tem que cuidar das coisas da casa, dar atenção à família e quando chega o dia seguinte, começa tudo de novo e aí, depois de trabalhar um mês inteiro, a pessoa percebe que o seu salário mal dá pra sustentar a família e pagar as contas. Enquanto isso, aquele seu vizinho, seu conhecido ou patrão que nem acredita em Jesus, vive mentindo pra ganhar vantagem em tudo e tem uma vida totalmente errada, mora numa bela mansão, troca de carro todo ano, está sempre viajando pro exterior e desfruta de todos os prazeres que o mundo pode oferecer. Não parece muito injusto, irmãos? Eu sei que parece, mas uma coisa eu tenho aprendido, esse mundo não é justo, essa vida nossa não é justa, por quê? O pecado entrou no mundo, isso contaminou, isso prejudicou a todos nós e é por isso que nós devemos ter os nossos olhos fixos em Jesus, porque ele tem promessas para o nosso futuro e a Bíblia também nos dá muitos alertas sobre pessoas que priorizam somente as coisas dessa terra. Inclusive, o apóstolo Paulo disse, se você busca Jesus somente pensando nas coisas terrenas, você é a pessoa mais infeliz de todas. Isso porque, irmãos, Jesus está preparando um lugar muito melhor pra nós, onde não haverá sofrimento, não haverá morte, cansaço, decepção, não haverá nada de ruim e ao mesmo tempo, enquanto estivermos aqui, podemos sim ter uma vida próspera, uma vida abençoada e também uma vida onde a gente consegue ganhar dinheiro, consegue ajudar outras pessoas com dinheiro, mas pra isso precisamos entender uma coisa, não adianta apenas ter fé, você precisa empreender. Aprenda isso, irmãos, tem muitas pessoas que ficam colocando na mão de Deus e ficando de braços cruzados. Tem pessoas que não querem estudar, não querem trabalhar, não querem fazer a hora extra, não querem usar a mente pra poder ganhar mais dinheiro, talvez você tem ganhado muito pouco, então você precisa ter uma nova renda, você precisa complementar o seu salário, entendeu? Mas voltando a falar sobre essa ideia, né? De que é injusto ver os ímpios prosperando e o povo de Deus sofrendo, eu quero te dizer que isso não é algo novo, sempre aconteceu esse questionamento e eu não sei se você sabe, mas o Salmo setenta e três fala exatamente sobre esse sentimento de frustração, olha o que o salmista escreveu, eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios, eles não passam por sofrimento e tem o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, por isso o orgulho lhe serve de colar e se vestem de violência, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Irmãos, quem escreveu esse Salmo foi um homem chamado Azaf. Azaf olhava para os ímpios ao seu redor, as pessoas más, os homens corruptos e ele notava que todos prosperavam, enriqueciam, pareciam não ter problemas, eles não passavam por provações e enquanto ele estava ali servindo a Deus, frequentando o templo, procurando ser justo nas suas palavras, nas suas atitudes e mesmo assim, a sua vida era um deserto que nunca acabava. Ele enfrentava dificuldades, dificuldades financeiras e então ele começou a se perguntar, espera aí, o que tá acontecendo? Como é que pode isso? Irmãos, eu sei que nós pensamos a mesma coisa, nós perguntamos a nós mesmos, como é que Deus permite uma coisa dessas? Irmãos, quando isso acontece, nós podemos cometer um muito grave, o de acreditar que Deus é injusto ao permitir que o ímpio prospere enquanto nós passamos por dificuldades financeiras. Como eu disse, a vida é injusta, mas Deus sempre é justo, irmãos, não podemos desconfiar do seu caráter, Deus é fiel e se nós alimentarmos esse pensamento de que Deus não está conosco, de que Deus nos abandonou, que ele é injusto, nós podemos começar a desviar da fé e foi isso que começou a acontecer com esse salmista no Salmo setenta e três. No versículo treze, ele disse que começou a achar que era inútil manter puro o seu coração e viver uma vida de santidade, ou seja, ele estava dizendo, não adiantou nada eu viver a minha vida corretamente, sempre procurando agradar ao senhor. Olha só a que ponto esse homem chegou, irmãos, e eu sei que muitos de vocês também tem orado, mas com aquela fé enfraquecida, sabe aquela fé pequenininha porque você não acredita mais que pode acontecer algo de bom com você. E aí você começa a olhar para os ímpios e você pensa que todas as pessoas que não vão na igreja, que não conhecem a palavra, são pessoas más, pessoas que fazem coisas erradas e nem sempre, viu, irmãos? Tem muitas pessoas que não vão na igreja, não tem o conhecimento da palavra de Deus, mas são mais honestas que muitos cristãos. São pessoas boas, que buscam fazer o que é certo, ajudam o próximo, mas a verdade é aquilo que eu te falei, elas são pessoas empreendedoras, são pessoas que estão sempre pensando em ganhar mais, muitas vezes economizando bastante, então nós precisamos aprender com aqueles que estão prosperando, porque não adianta nada ficarmos reclamando do governo, do nosso país, da economia, não adianta, irmãos, os governos sempre serão corruptos, esse mundo que a gente está, está contaminado pelo pecado. O que nós temos que fazer é confiar no senhor, obedecer a sua palavra e procurar ir atrás dos nossos objetivos, sem que a gente perca a nossa paz, sem que a gente se desvie do senhor, amém? E uma coisa que precisamos saber também é que nem sempre a prosperidade que a gente vê é realmente uma prosperidade. Como eu disse, tem muitas pessoas que são tão miseráveis que a única coisa que elas têm é dinheiro. Tem muita gente aí que vive uma vida de luxo, uma vida de ostentação, mas aí você não conhece o que tem dentro da casa da pessoa. Às vezes tem brigas, desentendimentos, traições, tanta coisa errada, irmãos. Então, muitas vezes, nós podemos estar cegos espiritualmente, podemos achar que nós estamos na pior e que a pessoa lá fora, que tudo dá certo, as coisas estão indo muito bem na vida da pessoa e às vezes não é verdade. E aí, se você continuar lendo esse salmo setenta e três, vai dizer que o salmista começou a buscar a Deus e ele começou a pedir pra Deus tirar esse sentimento ruim dele e aí então Deus abriu os olhos dele e ele começou a perceber que na verdade ele estava com Deus realmente e aquelas pessoas muitas vezes estavam caminhando para a perdição. O ímpio, ou seja, aquele que não queria saber de Deus, estava com seus dias contados. A alegria dele seria muito passageira porque seria uma alegria somente para as coisas dessa terra, mas o que conta realmente, irmãos, é a eternidade e ai daqueles que não aceitarem Jesus como seu senhor e salvador, não forem perdoados pelo senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas, a verdadeira riqueza é termos Jesus no coração e se você quiser crescer financeiramente, então você precisa se qualificar e não adianta apenas estudar, não adianta apenas fazer uma faculdade, você precisa usar a sua mente, a sua cabeça. Irmãos, as pessoas que ganham mais dinheiro são aquelas que menos trabalham usando o seu esforço. Não é porque você tem um currículo invejável que você vai ganhar dinheiro. Os tempos mudaram, irmãos, e nós precisamos estar atentos, precisamos nos aprofundar no conhecimento, porque eu creio que Deus quer prosperar o seu povo, mas nós muitas vezes ficamos com essa mentalidade fechada, hipócrita, muitas vezes preconceituosa, então nós precisamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus também nos dê sabedoria para vivermos neste mundo. Afinal de contas, tudo precisa de dinheiro, não é verdade? Você vai no supermercado e um pouquinho de coisa que você compra já dá cem reais, duzentos, trezentos. Irmãos, tudo é muito caro hoje em dia, então precisamos pedir que realmente Deus nos capacite, Deus nos dê muita sabedoria, pra que a gente também um dia possa ter até mesmo para abençoar outras pessoas, o dinheiro pode ser uma bênção, então tire esse pensamento errado, de que dinheiro é ruim, dinheiro é maldito, não é nada disso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e não o dinheiro em si, tá bom? O dinheiro pode ser uma benção e eu desejo que Deus te prospere, te abençoe e que você cresça em todas as áreas da sua vida e agora eu quero orar por você, você que está desempregado, você que precisa realmente de uma porta, você que tem buscado no senhor uma saída, eu creio em milagres, irmãos, eu creio que Deus pode mudar a sua situação de tal maneira que você vai ficar impressionado, por isso, comece a enxergar a sua vida a partir de hoje com os olhos da fé, pare de olhar as circunstâncias, pare de dar ouvidos a pessoas que não conquistaram nada, pessoas que só querem te colocar pra baixo e muitas vezes tem inveja de você, elas não querem ver você crescer e eu acredito que uma das coisas mais difíceis é a gente romper, é a gente romper com as nossas crenças limitantes, com o círculo social em que a gente convive, porque eu sei que infelizmente tem mais pessoas querendo o nosso mal, a nossa queda, do que pessoas querendo nos levantar, nos abençoar e acreditar em nós. Então, tenha muito discernimento, tá ok? Eu vou fazer uma oração agora e no final eu peço que você compartilhe esta oração, tá bom? Não clique aqui agora pra você não sair do vídeo, receba esta oração agora e no final da oração também não saia porque eu quero ser boca de Deus na sua vida. Tem muitas pessoas que têm sido tocadas por esse momento que eu tenho trazido aqui que é onde eu começo a profetizar bênçãos na sua vida, como se o próprio Deus falasse com você, tá bom? Então, fecha os teus olhos e eu quero orar agora. Senhor, meu Deus e meu pai, nós nos colocamos na tua presença neste dia para te pedir perdão, senhor, pelos nossos pensamentos diante de tantas dificuldades que a gente enfrenta durante a caminhada. Ó, meu pai, muitas vezes somos tomados por esse sentimento de injustiça, quando a gente se depara com os ímpios prosperando enquanto nós que buscamos ser fiéis, temos passado por tanta tribulação. Ô, meu pai, quantas pessoas agora estão me ouvindo que estão desempregadas, não conseguem pensar numa maneira de ganhar dinheiro, não conseguem sair dessa situação em que estão, as contas têm chegado, as dívidas têm aumentado, senhor Jesus, tem misericórdia, pai, deste homem, desta mulher, tudo o que essa pessoa precisa é estar com o coração cheio de fé, de esperança, porque se a pessoa estiver mal emocionalmente, ela não consegue sequer sair da cama. Ó, meu pai, tem misericórdia, senhor, do teu povo, prospera-nos, ó Deus, pra que a gente possa abençoar vidas, abençoar a obra, que a gente possa, meu pai, ser bons administradores de tudo aquilo que o senhor coloca em nossas mãos. Não nos deixe, meu pai, cair no engano do consumismo, que a gente gaste mais do que a gente tem. Pai, nós não precisamos provar nada pra ninguém, por isso eu te peço, senhor, coloca dentro de nós o amor que o senhor tem pela nossa vida, nós temos um valor imensurável e não precisamos provar nada pra ninguém nesse mundo. Em nome de Jesus, meu pai, eu te peço que o senhor livre essa pessoa, pai, de maus negócios, de pessoas má-intencionadas, senhor, nos dê muito discernimento, muita sabedoria, pai, pra que a gente não caia nos enganos, pai, deste mundo, quantas pessoas tentando passar a gente pra trás, quantas pessoas invejosas, ó senhor Jesus, eu te peço, senhor, dá-nos o discernimento espiritual. Em nome de Jesus, meu pai, nos ajude a lembrar também que o nosso maior tesouro está no céu, onde traço e ferrugem não destroem e que a nossa verdadeira riqueza é ter Jesus ao nosso lado. Senhor, meu Deus, nos dê o contentamento, nos dê, senhor, alegria, não importa a situação que a gente esteja, que nós possamos ser como o apóstolo Paulo que disse que aprendeu a viver feliz e contente em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. Ó senhor Jesus, que a nossa paz seja a paz que vem do alto, que a nossa alegria seja aquela que vem do senhor pra nossa vida. Eu aproveito essa oração, meu pai, pra te pedir por esta pessoa que tem enviado dezenas de currículos, ela já fez entrevistas, mas não consegue uma oportunidade. Jesus, tira essa dor, tira a angústia do coração e abre portas, meu Deus, em nome de Jesus. Eu oro também, meu pai, por outras áreas dessa pessoa, pessoas que estão acamadas, enfermas, em nome de Jesus, eu ministro a cura do senhor. Jesus vai curando cada parte do corpo, vai tirando a dor de cabeça, dor da coluna, dor nas juntas, em nome de Jesus, meu pai, coloca a tua mão de poder, traga, senhor, o alívio imediato, senhor, traga a cura espiritual, a cura na mente, nas emoções, liberta essa pessoa, pai, de espíritos malignos, em nome de Jesus, eu dou uma ordem, satanás, bate em retirada, essa nuvem escura que tá sobre essa casa, saia em nome de Jesus, toda opressão, toda a tristeza, depressão, caia por terra, em nome de Jesus, que essa pessoa seja liberta completamente, em todas as áreas, meu pai, e que o senhor capacite o teu povo, o senhor, em nome do senhor Jesus, que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. E agora, meu querido irmão e irmã, não sai deste vídeo, eu quero abrir os meus lábios aqui e pedir que Deus fale com você, amém? Ouça o que o senhor tem a te dizer hoje. Meu querido filho, minha querida filha, você é mais especial para mim do que você possa imaginar. Eu sei que você tem passado por crises, por momentos de angústia e tristeza, mas eu sempre estou aqui sondando o seu coração. Saiba que eu jamais te abandonarei e que eu tenho promessas lindas preparadas para ti. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. E eu sei qual é o fim que você deseja, um casamento abençoado, um ministério frutífero, uma vida próspera e feliz. Eu tenho tudo isso reservado para você, mas busque a minha presença. Não se contamine com as coisas deste mundo. Aquiete-se o seu coração e saiba que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e eu também habito com você. Nos momentos mais difíceis, eu seguro na sua mão e se for preciso, eu te carrego no colo. O meu filho Jesus fez uma promessa para você de que ele foi preparar lugar, uma morada eterna. Por isso, confie nele, entregue o teu caminho a mim e eu cuidarei de você. Sou eu quem te defendo, sou eu quem te guardo, sou eu quem te livro das armadilhas do inimigo. Eu disse para você ter bom ânimo, afinal, neste mundo você terá aflições, mas não retroceda, não volte atrás. Confie tão somente nas minhas promessas e você verá elas se cumprindo dia após dia. Sou eu o Deus que cuido dos detalhes e eu estou cuidando de você agora, recebendo cada um dos seus pedidos e te trazendo a paz. Eu sopro sobre ti a minha paz que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente hoje e sempre. Fieis são essas palavras. Eu sou o senhor teu Deus que te ama e que estará contigo para todos sempre. Aleluia. Meu irmão, me responda uma coisa, como está sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus, mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas, mas pra isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado transformação com vinte e uma vídeo aulas onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil e todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidir abrir uma vaga exclusiva pra que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então, faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.